Vamos nessa! Imagens ao vivo, aqui, Luzayu Mistério no Catar, a bola já já vai rolar. Meu nome é Gustavo Villani, ao meu lado, grande comentarista e amigo Caio Ribeiro, vamos nessa! Quero ver quem avança! Aqui, oitavas de final da Copa do Mundo FIFA! É Brasil contra Portugal! Eu acredito que a gente vai ver um jogo muito disputado hoje, Villani. Ninguém vai querer ficar pelo caminho e a vaga para as quartas de final está a 90 minutos de distância dessas duas equipes. Segue a escalação do Brasil! O gaúcho Alisson no gol! Alexandre entra com Danilo, um em cada lateral e Richardson fecha a escalação, o ataque! Um grande jogo que tivemos na Copa do Mundo de 2018 foi entre Portugal e Espanha, um clássico da Península Ibérica. Logo de cara, 3x3, Caio, fase de grupos. Jogaço e com o head-trick do Cristiano Ronaldo. Teve um golaço também do Nátio para a Espanha. De bate-pronto, de fora da área. A bola ainda tocou nas duas traves antes de entrar. Esse é o time de Portugal para hoje. Rui Patrício no gol! Cancela ou entra! Com Rafael Guerreiro, são os laterais. Bruno Fernandes está escalado com Rubem Neves pelo meio. E ainda tem ele, Cristiano Ronaldo, comandando o ataque. O Brasil dá o primeiro toque na bola! Começa o jogo! Vamos nessa! Casemiro Paqueta! Gol! Rápido! Para abrir o placar logo no começo! O time trabalhou bem demais a bola. Teve paciência. E olha, a marcação estava em cima. Mas ele encontrou o espaço e fez o gol. Portugal dá a saída. Está perdendo o jogo. Quer a reação? Por cobertura o lançamento. Saiu pela linha de fundo. Teve desvio. Escanteio. Bateu o escanteio. Escanteio curto. Conduz bem já no campo inimigo. É penalti! Arbitragem ligada. Marca penalidade. Pelo jeito, fica só na penalidade. Quero te ouvir, Caioba. Eu concordo. A falta na área foi clara. Mas um cartão já seria um pouco de exagero. Gol! Onde? Quem bate com tranquilidade converte o pênalti. Saltou para um lado. A bola foi para o outro. Ou seja, gol. Nem saiu na foto. Gol! Um a um no placar. Jogo aberto. Número 7. Cristiano Ronaldo. Bom burro e Jalisson. Esse é Rafinha. Bola cruzada. Mal cortada. Segue o ataque. E pega esse passinho. Que recuo! linda enfiada. Tem perigo. Rápido goleiro. Cara a cara. Defende. Caio! Que defesa espetacular. Neymar. Bola direto na área. Afasta mal o cruzamento. Tem ataque ainda. Neymar manda para a área. Gol! Vale a gente rever esse gol. Bola pelo alto para a área na medida. E o cabeceio foi muito bem executado. Uma testada firme para o gol. De olho no placar. Dois a um. Rubem Neves. Cristiano Ronaldo tentou. Perdeu. Bruno Fernandes. Quero ver. Arrojado goleiro. Rápido. Chega antes do atacante para evitar o perigo na bola enfiada. Marquinhos. Fica sem ela, Marquinhos. Cristiano Ronaldo. Que chance para empatar. Pega Alisson. Mandou curto o escanteio. Bruno Fernandes. Zagueirão vendido. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Gol! Gol! Para empatar o jogo. Que resposta rápida. É lá e cá, Caio. Dois a dois. Tudo igual de novo. Rafinha. Aí não, Neymar perdeu. João Moutinho. Bola com Bernardo Silva. A posse da bola muda de lado. Falta marcada. É para Portugal. Arbitragem. Só passa um sabão. Não dá cartão. O recado está dado. Puxão de orelha. Cristiano Ronaldo com a bola. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Rafael Guerreiro. Cristiano Ronaldo com a bola. E é para passar na frente. Entrada precisa na hora certa para ficar com ela. Pode sair o contra-ataque. Eu quero ver. Tem espaço. Dá para avançar. Defendeu. A bola está viva. E a jogada não rende. Sem perigo. Vilani, destaque para o goleiro que salvou o time de levar o desempate. Agora, a marcação não pode bobear. Não pode deixar passar mais chances assim. Defendeu. O goleiro mostra serviço. Neymar. Carrinho perigoso na área. Jogo parado. Arbitragem não dá vantagem. A arbitragem vai ter que aguentar as vaias e os xingamentos agora. A torcida quer pênalti e não vai ficar quieta. Recebe o João Moutinho. Cristiano Ronaldo. Perdeu a posse da bola. Rubem Neves. Cancelo. Ligado. Corta o passe. Rafinha. Salva. Grande chance. Desbia. Preferiu a bola curtinha. No miolo da área. Vem bola cruzada. Cortou. Pressão. Ataque. Puxa o ataque. Tem apoio. Richardson. Bateu pra fora. Ele encheu o pé. Tava perto do gol, Caio. Não precisava de tanta força. Dessa distância, podia ter batido colocada. Mas ele preferiu a paulada e acabou isolando. Posse de bola retomada. Rafinha com ela. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Dá um bico no contra-ataque que parecia bom. Recuperação da posse. É da defesa. Tentou afastar o cruzamento. Não deu. Segue o lance. Alexandro. Danilo. Os números da posse de bola confirmam que a gente está vendo no jogo. Vileny. Tem um equilíbrio claro. E isso está contribuindo para o nível do espetáculo. Os dois times estão criando chances. Buscando desempate. Tomara que continue assim até o final. Que isso, Caioba. Você é louco. É chance pra todo lado. Quero ver. Bernardo Silva. Rebote. A bola tá viva. A finha. Atento no lance. Intercepta e mata o ataque. Bernardo Silva. Corta a defesa na área. Bombo Richarlison. Aí o Lucas Paquetá. Bruno Fernandes com a posse. Erra o passe, Portugal. Eles vão descendo. Vão avançando. E eles perdem a bola no meio do caminho. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes com a posse. Erra o passe. Dá de presente. Jogo parado. Arbitragem da falta pra Portugal. E agora a juíza puxa o amarelo pra punir por aquela outra falta. Estava ligado o Rui Patrício. Rubem Neves. Bruno Fernandes. Perdeu. Foi mal. Estava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Danilo. Atenção. Brasil parte pro ataque. Quero ver. Bateu. Olha o gol. Gol. Dá o chicote do jogo pra eles. Retomam a ponta. Retomam a frente no placar. Olha aí o replay, Vilani. O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida. E claro que o Neymar não ia desperdiçar essa chance, né? Conseguiu escapar da pressão pra concluir e sair pro abraço. O jogo parado. Vai entrar sangue novo. Derrota parcial de Portugal. Recomeça o jogo. O jogo. Rubem Neves. Teremos mais dois minutos de acréscimo. Diogo. Diogo Jota. Pega Alisson. Escanteio cobrado na área. Salve em cima da linha. Cristiano Ronaldo com a bola. Olha o perigo. Carrinho na área. Do limite. Ergue os braços da arbitragem. Encerra. Final do primeiro tempo. Bola rolando no segundo tempo. Portugal atrás. Placar magro. Dá pé ainda. Bola enfiada pra correr. Bola para o Gabriel Jesus. Vem pro ataque o Brasil. Vinícius Júnior corta pra dentro. João Moutinho. Bola interceptada. Portugal fica sem ela. Liso. Neymar escapa. Olha só. Vinícius Júnior. Uma bomba que passa longe do gol. Arriscar forte é uma boa alternativa. Mas precisa dar uma calibrada nesse pé. Foi falta. Mas tem vantagem para Portugal. Nananina não. De graça meu filho. Esse é Casemiro. Pressão nele. Não pode perder aí. Estava de olho. Deu bote. Senta esse picorta. Casemiro. Que enfiada. Errou. Inacreditável, Caio. Era pra ampliar o placar. Vilani, um gol perdido assim, pode acabar dando moral pro adversário se recompor. Eles podem crescer no jogo e conseguir o empate. Cancelo. Rubem Neves. Recebe Cancelo. Diogo. Ele protege. Tem pressão. Zé Rissette. Defendeu o goleiro. Trabalha bem desta vez, Caio. Ele já estava quase comemorando o segundo gol na partida. Bola curtinha. Não quis cruzar. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Arrisca o goleiro. Carimba a defesa. Vinícius Júnior desce com a bola dominada. Bernardo Silva. Bernardo Silva recebe. Alisson mergulha e pega. Salvou o time. Não é o melhor do mundo por acaso. Não cruza. Bola curta. Chega bem na área e corta. Dá pra sair o contra-ataque. Rapinha com ela. Voa o goleiro pra fazer a defesa. Escanteio marcado. Boa chance pra ampliar o placar. Bateu. Vem o escanteio na área. Defendeu. Sensacional a defesa. A cabeçada saiu muito boa. Mas ele mostrou que tá com os reflexos em dia. Bateu curtinho ali mesmo no canto. Tava atento. Afastou bem o cruzamento. O cruzamento. Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo com a bola. CR7 ignora a marcação. Diogo. Gol! De Portugal que empata o jogo. No replay dá pra ver bem como ele soube encontrar o espaço pra fazer o gol. Foi muito bem no lance. Não tinha como pegar essa bola dali. Quanto equilíbrio. Tudo igual novamente. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo com a bola. Chega bem pra roubar. Boa bola do Neymar. Partiu antes da hora. Subiu a bandeira. Ficou na banheira. Caioba. Até fez a leitura correta da jogada. Mas faltou partir no tempo certo. Acabou se precipitando. Rafael Guerreiro. Bruno Fernandes com ela. Levava perigo. Mas é só tiro de meta. Tapanhou da bola. Marquinhos. O Brasil perde a bola. Bola enfiada pra correr. Defendeu Alisson. Alisson. Que goleiro é esse? Que ponte. Simplesmente sensacional. Escanteio curto. Mas que coisa. Ele dá o carrinho dentro da área. Muito perigoso. Errou. É pênalti. Neymar. Neymar. Com espaço. Desce a ladeira. Defesaça. Segura. Firme no mano a mano. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. CR7. João Moutinho com ela. Bruno Fernandes. Com um desarme na defesa. Sem falta. Hum. Passe errado. Lateral marcado. Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo com a bola. Portugal ataca. Parte pra cima. Pra desempatar. Atenção. Na trave. Tá viva. Atenção. O gol podia muito bem ter saído agora, Vilani. Mas o poste decidiu não colaborar. Neymar é agora. Neymar. Gol. É o segundo dele no jogo. Tá com o peito estufado com o queixo erguido. Autoestima em dia. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E dessa distância aí, claro que o Neymar não ia perdoar. Ficou fácil pra ele. Vamos pro jogo. Tem mais bola pra rolar. Fim de partida dramática. Estão na frente. Mas não pode bobear. Quero ver. Boa interceptação. Leu bem o lance. Tem espaço. Pode armar o contra-ataque. E contra-ataque aberto. A defesa volta mal. Desarma. Mata o ataque. Bernardo Silva. Boa chance pra empatar. Fica no meio do caminho. Diogo. Pega, Alisson. Toque pro Vinícius Júnior. Pula em Patricio. Se estica todo. Preferiu a bola curtinha. Esse é Vinícius Júnior. Defende o goleiro. E evita o pior. Mas eles tem que continuar mostrando força de reação. Continua. Traz por um gol no placar. Neymar bateu. Vem escanteio. Mais um escanteio. Ele não cruza. Bate curtinho. Neymar com ela. A bola sai pela linha de fundo. Assim é tiro de meta. Nuno Mendes. Rubem Dias. Com ela, Diogo Jota. João Moutinho. Tem jogo ainda. Finalzinho. Eles descem pra tentar um empate. Perde a bola. Acaba a chance do ataque. Passou de passagem, Caio. Que drible fantástico, Vilani. Bruno Fernandes com ela. Desarbe da moral. Sem cometer o pênalti. Que maravilha. Tic-tac, tic-tac. O relógio passa rapidinho. São 40 minutos da segunda etapa. Diogo Jota. Bom passe por elevação. Passe por elevação. E quero ver. Atenção. Pode vir o contra-ataque. Defesa desarrumada. Quero ver. Tem contra-golpe. Vai bem e faz a defesa. Diogo. Será que vem um empate? Pode ser agora. Vai acabar. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. Sobe a placa do acréscimo. Mais três minutos. De longe. Rui Patrício. Tranquilo. Danilo. Com ela. Casemiro. Bola levantada. Lá na confusão. Estava na bola o Rui Patrício. Rubem Neves. Esse é João Moutinho. Bruno Fernandes. Fim de papo por aqui. Para comemorar a sua.